Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos aqui a um vlog aqui no canal, estou aqui com o César. Temos pouco tempinho para passear por Londres, mas queremos vos mostrar alguns dos sítios icónicos que vamos conseguir visitar neste pouco tempo que temos. Sítios e chácaras, vamos mostrar. Lugares, peço desculpa. Então, agora nós estamos a ir para Piccadilly e já vos mostro aqui Piccadilly Circus. Estamos aqui a chegar a Piccadilly, que é a Times Square aqui de Londres, e é lindo, vejam só. Olá, bem, estou aqui para contextualizar aqui um pouquinho deste vlog para dar algum seguimento, pois as imagens que nós gravámos em Londres foram tipo 3 minutos, sem fim, sem começo, sem meio. É uma confusão. Então, como vocês sabem, eu estive em Londres com o César, fui lá passar nem um dia, e nós aproveitámos para gravar alguns vídeos para vocês. Gravámos um vídeo na livraria Etchard, onde eu comprei, por exemplo, este livrinho aqui, também já temos a resenha, e gravámos também um vídeo sobre como eu entrei para o TT. Esse vídeo já saiu aqui no canal no mês passado, e agora sim, vamos encerrar com um mini vlog de Londres. Mas tenho também de deixar sempre aquela mensagem do costume. Vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações, para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, e fazer parte da nossa membership, e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais, ou um obrigado. Então, eu estive o quê? Cerca de 6 horas em Londres? Penso que foi isso. Cheguei ao aeroporto, a Heathrow, e depois apanhei logo a linha de metro, que ia diretamente para Piccadilly Circus, que era perto então do hotel, onde estavam o César e o Sérgio, que era o Hemiar Hotel. Infelizmente, eu cheguei ao hotel poucos minutos depois, cerca de 10 minutos depois do Sérgio ter ido embora. Depois, o César e o Sérgio foram em voos diferentes. O Sérgio teve então que partir logo pela manhã. Fiquei muito triste, pois eu pensava aqui a conhecer os meus dois paizinhos. Então, passei o resto do dia com o César, e foi um dia a correr. Gravámos então logo o meu vídeo, a falar sobre como eu tinha entrado no canal, comemos batatas fritas, bebemos o café, foi aquilo que comemos o dia todo, e partimos à descoberta. Fomos então logo diretamente à livraria, e é depois da nossa visita à livraria Edchards, que começa o nosso vlog, e que começou exatamente aqui, onde vocês virão. Vamos então voltar ao vlog, e eu vou já informar que mais uma vez, temos câmaras tortas, imagens tortas, dedos à frente da câmara, cabeças cortadas, a minha qualidade de vlog, oh, é péssima. Mas, vamos lá. Como podem ver, nós voltámos a Piccadilly Circus, até estar ali a estação de metro, onde eu saí. A partir daí, com o pouco tempo que tínhamos, fomos diretamente ao Big Ben, que era só descer até ao Rio Tamiza. É coisa pouca, fomos a correr. E por aí passámos em alguns pontos importantes da cidade de Londres, e o primeiro deles foi Waterloo Place. Mas, mesmo antes de chegarmos a Waterloo Place, vimos aquela típica cabine telefónica britânica, e foi um momento de sessão fotográfica, porque é assim, o turista faz estas sessões fotográficas. Estamos aqui a chegar, pessoal, a Waterloo Place. Olha só, você está escutando aí nesse aí? Está escutando? Olha o telefone aqui tocando. Espera aí, vamos ver o que rola aqui. Lá está o Sergio. Vamos ver. Alô, beijos? Sim, beijos de luz para ti. Abraços. Então, estamos aqui do outro lado da Waterloo Place, e vamos agora ao Trafalgar Square, onde irmos ao Big Ben. Bora lá. Vámonos! Em Waterloo Place, temos algumas estátuas, e algumas delas estão relacionadas com a Guerra da Crimeia, que se passou entre 1853 e 1856. Temos ali, então, aquela grande estátua, que é a Ward Scramurian War Memorial, que celebra a vitória dos aliados na Guerra da Crimeia. E depois temos ali a estátua à esquerda de Florence Nightingale. Na Guerra da Crimeia, havia demasiados feridos. Na altura, não havia mulheres enfermeiras no exército. Porém, Florence Nightingale era uma enfermeira no Reino Unido, que tinha estudado na Alemanha, era muito dedicada, era ótima no seu trabalho, e então, este senhor aqui à direita, Sidney Herbert, que era secretário de Guerra, chamou, então, a Florence Nightingale com outras enfermeiras para irem dar apoio à guerra. Com o trabalho fantástico feito por estas mulheres, as mortes na guerra reduziram bastante. Ela transformou toda aquela enfermagem e cuidava muito dos seus pacientes. Ela tem uma esfera também fantástica, mas isto não é aqui para este ET. Eu queria só deixar aqui estas informações para vocês saberem quem está aqui na Waterloo Place. Chegamos aqui, pessoal, a Trafalgar Square. Parece estar a vir aí a uma espécie de xibolo. Mesita, nosso carro chegou! Nossa! É, olha! Somos nós! Agora sim! Está aqui com o Google a dar indicações. Nossa, olha aqui a minha limão. Parece que eu volto à porta para você. A Trafalgar Square celebra a Batalha de Trafalgar em 1805 contra Napoleão nas Guerras Napoleónicas. O Cabo de Trafalgar fica a sul de Cádiz, em Espanha. E dei o nome da praça. Esta coluna que vemos aqui gigante é a coluna de Nelson, em homenagem ao almirante que liderou a Marinha Britânica. Esta estátua que vemos aqui mais pequena é a estátua de Charles James Napier, que foi um general na Península War, que foi uma das batalhas também das Guerras Napoleónicas. Inesita! Chegamos! Olha o que é que tem lá na frente! Vejam o que é que nós estamos a ver! É ele! E já não está em obras! Não sei se vocês sabem, mas o Big Bang teve alguns anos em obras e acho que o portanto ainda está fechado, mas o portanto é por fora. Nós somos assim, superficiais e falsos. Beware! Horses may kick or bite! Thank you! Isto é o quê? Não sei pessoal, mas é muito bonito. E tem aqui guardas, uns cavalinhos. The House of Caballery. Vamos ao Big Bang! Está ali! Temos aqui a abadia de Westminster e aqui o Palácio de Westminster, que é o Palácio de Londres. Big Bang! Chegamos! E aqui temos também, pessoal, o tão famoso London Eye. O quê? O olho? Yeah! Do London Eye! De Sauron? É! I see you! E terminassem o vlog. Acabou. Sem nenhuma despedida. Nós chegámos ali ao Big Bang, fomos até à ponte do Westminster fazer uma mega ação fotográfica e voltámos a correr até Piccadilly Circus, até o hotel, para irmos no nosso transfer para o aeroporto. O nosso aeroporto era o mesmo, tinha apenas terminais diferentes, então eu aproveitei para ir no transfer com o César. Enquanto vocês ficam aqui a ver as nossas fotos que tirámos lá no Big Bang, vou falar aqui também um pouquinho do Big Bang, só acima as pequenas curiosidades. Na verdade, o Big Bang, o Grande Bang, é o sino que está em cima da Torre Noroeste, no Palácio de Westminster. A torre era a Clock Tower, mas após o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II, o jubileu que se celebrou os 60 anos do seu reinado, a torre foi nomeada de Elizabeth Tower. Aqui o Palácio de Westminster, onde está o Big Bang, é a sede do Parlamento Britânico. Ou então também o que é conhecido como as Casas do Parlamento, que ficam então aqui à beira do rio Tamiza ou do Thames River. Depois, é claro, também tirámos aqui umas fotos viradas para o London Eye. O London Eye é esta roda gigante, que foi inaugurada entre a passagem de ano do ano 1999 para o ano 2000. É conhecida também como Millennium Wheel, ou seja, roda do milénio. E aí fica então por aqui o nosso vídeo. Pessoal, eu espero muito que tenham gostado de passar assim um pouquinho do nosso dia por Londres. Na verdade, passaram quase o dia todo connosco. Só para finalizar aqui este tema, foi uma corrida a Londres, foi uma loucura, eu apanhei o avião de madrugada, eu nem dormia esta noite, fiz direta, fui uma viagem de duas horas, fui a correr até ao hotel, a correr não, de metro, mas eu ia a soar com medo de não ver o Sérgio e nem vi, nem quer pensar nisso. Foi o dia a correr a gravar, a passear com o César e depois voltar para o aeroporto e voltar para Portugal no mesmo dia. Foi uma loucura, eu no outro dia acordei morta. Mas, é claro, valeu super a pena. Por isso, pessoal, vocês já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também, é claro, que se podem tornar membros aqui do canal e também podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigada. Não se esqueçam também que nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também o nosso site e também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links, subscrever também ao Prime Video, onde vai sair a série através do link do TT e também podem fazer compras através do nosso link do submarino. Todos os links vão estar aqui em baixo na descrição do vídeo. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho.